A gente viu o passo de pão ali, olha só a roubada, bola pro Diogo, a chance bateu, a roubada de bola no cantinho direito, o Diogo recebeu, do William, ajeitou e mandou pro fundo da rede definindo, três para o Juventude, um para o Vasco, liquidando a vitória do Juventude no jogo, Falcão. É verdade, mais uma vez a participação do William. Aí o William, Diogo tá na área, o William, crujamento, o Diogo tá caindo, é penalti! Foi bem marcado. O Gomes no Diogo, penalti! E o Diogo vai lá pra cobrança, mais uma vez aí, a falta acontece primeiro fora e depois ele trança o pé do Diogo ali, né? E empurra o braço direito nas costas do jogador do Juventude. Diogo que entrou, fez um e pode resolver de vez o jogo. Diogo, partiu, bateu! Gol! Da Juventude! Diogo, número 18! Entrou, não tem 10 minutos, faz o segundo dele no jogo, o quarto do Juventude! Virada do Juventude pra cima do Vasco! Quatro para o Juventude, um para o Vasco da Gama! Tá no setor da meia câncer, por enquanto ninguém leva vantagem, embora o Juventude tenha tido um pouquinho mais de controle. Olha o Diogo pra o William, pode fazer, jogou pra fora! Parece que ele foi traído também pelo kick da bola no gramado, ele mandou pela linha de fundo numa ótima oportunidade desperdiçada pela equipe gaúcha. Barra, José Carlos vem na dividida ali, leva vantagem, bota pra correr o Diogo. Tentativa do drible. Passou pelo primeiro, já faz chegar a bola na esquerda pra... And happiness But above all this I wish you love Chorado, gol brigado a esse do Timba, e aí o Paissandro já fez o seu terceiro gol, tá 3 a 2, e olha o Juventude, a chance do Diego, gol do Juventude, Diego, um gol de classe do garoto. Diogo fez, ele recebe na frente da área, na jogada lá do lado direito, olha o goleiro, com consciência coloca no outro lado. Música Olha só o goleiro tá adiantado, a bola vai pra fora, ia sair um gol incrível do Diogo. Mereci, hein? Bem batida, bem batida, olha, ele viu o goleiro adiantado como você, Bruno Souza, viu também. Música 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 Música